Música Fala galera, tá bem? Vídeo novo silenciano, tô burro na área Curtiu o treino de peito, pai? Esses aparelhos é chapado, hein, velho Curtiu a execução? Tá lesando o ombro aqui, não senti nada E tá pegando? Pô Curtiu a pegada Fez um, fez dois Agora eu vou fazer a lista E o pack deck? Também Quer deixar aquele por último, então? Não sei se tá frio, né, pai? É Bora? Bora Pedra aí Pedra aí A gente tá vendo o caralho, né Entra 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 Olha, olha Tô colocando E aí, rapaziada Shapeado, pai? Ah, mano Essa academia aqui você constrói shape, né, pai? Não Ainda não tá Todos os aparelhos, galera Tão ainda contando com os aparelhos aí Quer ajuda aí, pai? Ah, aqui a gente se vira, né, mano? É Com a cadeira aí na frente Que é tudo adaptação Só não pode deixar de treinar E aí você manda um míssil com o Beto pro Tcholão E aí você mandou um míssil com o Beto pro Tcholão É um míssil, né, mano? É um míssil aí Segundo treino do dia já, pô Treinei de manhã Agora aqui na Faltou o pré-treino Faltou O pré-treino tá no sangue já Na faculdade eu tive uma aula de... Como que era o nome da matéria? Onde a gente treinava pessoas com alguma deficiência, né Então a gente treinava pessoas que não tinham visão Audição Problemas mecânicos Problemas de coluna Tá leve não, pai? Você vai testar aí pra ver? Vou pôr a luva aqui, senão se escapar O que é, pai? Como que é, meu amigo? O que é, pai? Vai rolando, né? Eu acho que eu sou de aço Olha A gente tá assim, ó A gente tá torto A gente tá deixando A gente tá deixando A gente tá deixando A gente tá deixando A motivação Foda ou não é, pai? Muita gente reclamando da vida aqui no... Nós tava conversando lá Sobre isso Nós tava conversando Antes de chegar sobre isso Tipo Tem pessoas que reclamam tanto da vida Sem motivo nenhum, irmão Tá ligado? Às vezes até tem um motivo Pra se sentir triste no dia Bora pra ir, mano Bora pra ir, irmão Isso é guerreiro de verdade Isso é lutador de verdade Vitorioso de verdade, tá ligado? Então sempre que você reclamar da sua vida Em casa Qualquer que seja o motivo besta Saiba que é Deus Não dá uma cruz maior Que você não pode carregar Então Leva que tá maluco É um orgulho É um orgulho, é um orgulho Eu tenho que falar não, mano Tenho que falar não Falou tudo Tem que lutar, né, velho? É verdade É verdade, velho Não pode tá chorando não, velho Quantas pessoas É o que eu tava falando agora Quantas pessoas que iam tá aqui Mas agora Tem pessoas agora Que estão agora nesse momento internadas E estão até pensando Estão até conscientes Estão em coma Só que só estão ouvindo as pessoas Não respiram Até respiram Mas por aparelho Ou coisas do tipo Não, mano Nós estamos aqui Estão podendo conversar Estão podendo ser exercitado Ficou em coma, velho? Eu fiquei um mês na UTI E dois meses no quarto E olha que bagulho doido Os médicos falam que não iam sentar mais Iam ficar só deitado E o que você pode falar pros médicos Hoje em dia, olha aí, ó É, na raça Desafio é na ciência, irmão Pode falar aqui no deck É que eu faço, pô Não dá, não vai conseguir A gente vai lá e faz E quando alguém falar pra você Que é impossível Não vai nas ideias, não Porque não existe nada impossível Impossível é questão de opinião Não tem mais jeito Você não vai mais Não vai o caralho Aí, ó Aí, ó Vai É você que vai me parar, não É, é, é É isso aí, pô Vamos embora Tchau Exato Irmão Pedra treinando no silêncio Ali, olha lá Treinando a dela Sem incomodar ninguém Fazendo o dela É academia de quebrada Personal aí Você aprova a nossa personal trainer hoje? Qual que é o nome dela? Sofia A Sofia hoje é a personal Estamos vendo ela aí Ela já falou a palavra escápula Só de ela falar a palavra escápula Já não tem uma seriedade Uma diferença com o profissionalismo Eu vou bozando de dois estapes Ó, você fica quietinho aqui Vamos treinar, vai Eu não sei o que é escápula até agora Pra mim, quando eu falasse Escápula? Eu achava que era pra pular algum lugar E ia sair correndo É bom, que bom Quer dizer que você dá aula de educação física? Isso não é? Eu sou personal Formado de educação física Formado de educação física Graças a Deus E dá aula de personal? Aula só de personal Mais pra mulher ou pra homem? Mais pra mulher, mas eu também treino homens Eu também sou personal de mulher Você também é mais grande Bora, pai Me conta Também sei, eu sei como é isso Essa vida é difícil É foda, né? São agachamentos Muitos agachamentos, isso Aberto Abre o peito Olha só esse time que eu tô hoje, hein? Caramba Hoje você tá mandando, hein? O sonho é de várias minas Mandando esse time aqui Ela tá com esse poder de mandar em nós Abre o peito É uma tese Vai fazer quanto? 15? 15? Vai ter que abrir Ixi, já tá dando em cima Bora, tô curando Eu sei que você aguenta, hein? Tiago Bora, Tiago Tiago, Damião, bora Quando der 15, você começa a primeira Pode aumentar esse peso aí? Eu também acho Pode aumentar esse peso aí Aí, vamos treinar aqui no ar Ele só tá fazendo carita que é por causa do vídeo Pode aumentar É o seguinte, família Você vai me ajudar, então? Tô aqui pra ajudar Presta atenção aqui, Baroni Quando der 15, ele começa a primeira É Igual o Schwarzenegger Não tô nem contando Vocês estão contando porque eu não tô Só aquecimento, vai, pai Põe peso aí Vai lá, Teg Vai lá, Teg Vai lá, Teg Vai lá, Teg O que foi? A mina ali é grande demais, irmão Gigante, cara E a mulher, irmão Mano, eu só queria minha cabeça, Anich Tô falando da pedra Tá dando um pau em vocês Tá, não tá? Tá dando um pau em vocês Tá dando um pau em vocês Olha, o que você achou da Personal Trainer aí? Na verdade, eu acho que ela já tá começando a judiar da gente Não tô gostando Não tô gostando Eu prezo pela amizade antes do profissionalismo Quantas repetições? Quantas? A manquinha fica leve pra vocês, não é? Claro É o personal já tá correndo Aqui é a batalha de personagens Esse é o seu personal, pai? Esse daqui é meu personal Um personal fugindo de outro personal É, eu vou Eu não sei falar sobre isso Quem vai judiar mais? Tô de olho na senhorita, tá? Tô de olho na senhora Tô de olho Bora, você aguenta mais, vamos Bora, cinco Quatro, três, dois Ainda vai Vai Mulher mais cheipada do Brasil Mais cheipada do Brasil, não tem como Pera onde? Sem espinha Pele Original, né? Original, né? E aí, pai? Motivação, né? Põe do lado aí, põe do lado Põe do lado aí, vai Caraca, velho, dá lingui O bom é que tá no pop, né? Caraca Pra não passar tanta vergonha Mais cheipada que muito Irmão, senhor Mais cheipada que nós tudo Nós tudo, ó Quem sou eu pra chegar perdendo aí? Motivação total Tendendo que você é só crescer, né? O bom de treinar é assim, é o seguinte Você tá ali quase morrendo Aí olha pro shape dele Não, tem que ficar melhor Vai mais, vai E ao contrário também, né? Isso é motivação pra muitas pessoas Que vivem na preguiça Opa, opa Opa, é o médico Opa, é o médico Sem querer Sem querer você tava aí Opa, nem te vi Nem te vi, pai Sem toque nem chegou Nem te vi, pô Mas é motivação pra muitas pessoas Caraca, Sofia já vai começar Vai caralho Quer treinar, porra Já não gostei dela Vamos treinar, quer ficar do lado? Não vai O que você achou da minha personal, pai? Acho que vai mandar um treino legal pra nós Vamos ver se vai durar aí, né? Porque aqui o bagulho tá me louco, vai Ela tá achando que você tá ajudando aqui Mas eu quero ver no convívio Você vai aguentar No convívio? Ei, já sou brava, hein? Aqui é pique vis-à-vis, né? Acabei a pique da porra Caraca, como que é o nome da... Vis-a-vis? Como que é o nome? Vis-a-vis Vis-a-vis O que você acha da... Ela vai ser minha personal trainer O que você acha? Ah, ela tem chefe, né? Dá pra ver que... Tá no shape? De resultado ela inteira Comprou minha casa, tá ligado? Tá passando meu... Vai, 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 vai Você não tá querendo ficar forte? Não, vai lá Volta pra cantar Caraca, pai Você não acha? Tá acabando minha rapida dele Todinha Primeiro dia na maçã? É Ela é louca, né, velho? Já cheguei e chegando, né? Caraca, pai Aí, na moral... Mandou você cantar, pai Na moral... Eu não respeito, Ana Zika Acabou minha rapida deles Essa mina é Zika Essa mina é Zika Essa mina é Zika Contrate Contrate Sofia, personal trainer Dos artistas Bora, pai Vai lá, personal Vamos puxar um treino com o personal Você é personal do lá, pai? É, tô manchando O que você achou da Sofia como personal? Ela vai me treinar, pai Só tô ouvindo, pai Só tá ouvindo, pai? Não tem nem o que falar, igual Bora Você encontrou esse cara perdido onde? Bora, Dias Tá falando demais Tá falando muito Você encontrou seu personal perdido onde? É, bravo Você encontrou seu treinador onde, pai? Na rua, pai? Na verdade, meu treinador Ele tava na padaria comendo hot dog Eu tava também comendo hot dog Falei, cara, esse é fortinho Ele falou, seu personal Falei, meu personal agora, hein, viramos Sério? Pintas horas Ele veio, trouxe o macaco Me ajudou a trocar o carro É, cara, da hora, cara, da hora Vou ter um personal agora Tá ligado Esse balado tá assistindo Bora, vai, bora Ô, segurança Bora Vai, Tudu, vai, Tudu Muito papinho É o que, Sofia? Muito papo, vocês não acham? Não Baudrinha, né? Vai Bora Você arrumou a mina de exposição Vamos, vamos, galera Eu espero que ela dure seis meses Onde tem o shape agora, pai? Eu precisava disso aqui na minha vida Você acha do shape dele, pai? Tô falando pra ele aqui Se eu não fosse artista Se fosse MC, pá Meu foco ia ser esse Mas como eu sou MC E a gente vive na noite Você tá ligado que eu perdi muito Como é que você diz a palavra? Foco Isso aí, perde o foco Caloriza, enfim A gente acaba engordando Também, tudo besteira Mas aí, moleque, é pesado E a minha dupla na Sinuc Então eu tenho que elogiar Porque, tá ligado? A gente que ganha pra nós a Sinuc Tem, né? Tem o segundo round ainda É, mas tem o segundo round de hoje É, pai Tô finalizando o vídeo Eu queria compartilhar com vocês Que eu não dormi ainda Nove horas da manhã Mas eu não tô aqui pra reclamar Tô aqui pra falar Que eu tô no foco Eu tô no meio do objetivo Eu sei onde eu quero chegar E sei que tem que passar por isso Já tô passando por isso há anos E muitas vezes Igual eu tava vendo o vídeo do Zóio A conquista dele Ele comprou meu Camaro E ele falando a dificuldade Você que é inscrito Muitas vezes você fala Ah, é fácil É só postar vídeo Não é só postar vídeo Eu edito todos os vídeos do meu canal E posto todos os vídeos do meu canal Eu edito e posto todos os vídeos No canal da Love Fang TV Eu que gravo Eu que edito E eu que posto E tem todos os vídeos aqui Tinha dias que eu postava três vídeos aqui Mas eu percebi Que quantos mais vídeos eu postava aqui Menos vídeos Eu conseguia postar no meu canal Então eu tô tentando postar Pelo menos um vídeo No canal da Love Fang TV Eu que posto Dois dias atrás teve Um dia atrás Onze horas atrás E eu ainda consigo postar vídeos No canal Daybit TV Da Mansão Maromba também Controlo Então Vocês viram o vídeo anterior aí Que eu expulsei os meninos da mansão Não foi expulsei Eu aluguei a casa da frente Vai ter um vídeo específico Mostrando a casa E eu tirei a parte Administradora E vou deixar na Mansão Maromba Apenas os participantes E por isso Que eu vou chamar o Panda O moleque shapeado aí Olha esse sorriso Tá com a gente aí E eu vou chamar ele Pra morar na Mansão Maromba Ele não sabe Provavelmente ele vai ver no vídeo Vocês vão mandar mensagem pra ele Mas eu vou convidar ele Pra morar com a gente Seguinte A Sofia também Ela é personal trainer Ela dá aula no Tatuapé E eu convidei ela Pra ela me ajudar Nos meus treinos Me motivar Obviamente era um conteúdo Pra vocês Mas como ela é personal E ela treina Ela dá aula E eu vou pedir pra ela Puxar os meus treinos Obviamente que eu não Tô conseguindo treinar Pesado com A rapaziada Eu treino normalmente Duas horas da tarde Sozinho Então ela vai me ajudar Nos treinos E vai ajudar A puxar aí os treinos Tô comendo Hoje eu comi um lanche Fui no McDonald's Nem gravei Nem postei Por isso que hoje Eu tô fazendo zero carbo Então nem dormi ainda Já fiz uma refeição Zero carbo Eu tava pensando Em fazer um ebook Nesse final Desse processo aí De cinquenta dias Pra falar Como que é montar uma dieta Como que é Utilizar Pra você não precisar Pagar com o nutricionista Precisar Gostar dinheiro Com alguém Com o coach Não galera Faça o simples Faça o básico Com o menino É mais ou menos isso É um palavreado bem meu Não sei Deixa aí nos comentários E vamos pra cima Oito horas da nove Hora da manhã Tô bem cansado Mas vou utilizar hoje em dia Pra potencializar A parte da manhã Já vou sair correndo aqui Vou no centro da cidade Vou fazer correria Vou trabalhar Sem desculpa Morte macho Enquanto vocês A galera que tá na mansão Não tá aproveitando alguns Eu tô metendo macho Trabalhando Sem dormir Sem tomar banho Nossa Tem que tomar banho Hoje Vou deixar aquele like Eu não vou tomar banho Não Tô mal correria Deixa aquele like Fideliza Tamo junto É nóis Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma